Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou Marcelo e bora ir para o segundo episódio de Oxygen Not Included, deixa eu soltar a pausa aqui, tinha iniciado aqui o projeto da cozinha, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, mas eu errei aqui né, deixa eu tirar essa peça aqui, deixa eu abrir um espaço aqui, porque eu vou fazer diferente, vamos acertar aqui, não, eu errei de novo, eita, vou tirar isso aqui também, isso aqui sai também, aí agora sim, no começo a água na cozinha é muito importante né, porque sempre falta comida no começo, então é bom a gente já garantir aí, aqui, aqui já pode fechar, terminou a pesquisa, a parte de decoração já aqui, já já chega o quinto duplicante, vamos ver aí o que vai aparecer para a gente, deixa eu pensar melhor essa cozinha aqui, vamos ver aqui, aqui, isso aqui na verdade eu vou retirar, quando chega a bateria inteligente, é um alívio né, porque não precisa mais se preocupar com a parte de energia aí por um bom tempo, desperdício de energia né, no caso, eu acho que eu vou mudar aqui, vamos lá, a mesa de jantar, vou subir mais um, levar uma escadinha, é, é que eu não vou poder mexer ainda, liberou a lâmpada, vou começar já a preparar já a parte da, da comida né, da comida né, se eu tirar aqui a água vai descer, tirar aqui, bom, por enquanto eu vou tirar essa parte aqui, porque eu preciso movimentar essa água, começar já a colocar a água poluída para cá, falta a pesquisa, falta pouco, já quero, me preocupar já com o desodorizador, por enquanto tá tudo ok, tem ainda 17 mil calorias, vamos ver quem é o próximo, 5 pontos em escavar, ela tem construção, atlético, é, mas eu acho que vai ter que ser o rubi, ela tem um ponto de manuseio né, eu vou pegar ela, porque eu vou provavelmente deixar ela como, para cuidar da parte da logística, é, vamos pegar a Nayane, estômago sem fundo, tá, vamos lá Nayane, você vai ser, office boy, pelo menos por enquanto, dá uma aceleradinha, o estresse tá começando a subir, quanto falta, terminando a pesquisa, já já, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sexto ciclo, beleza, já estamos, positivo já, gerando oxigênio já, positivo, energia, desperdiçada, 481 joules, olha só como diminui, porque a gente desperdiçava quilojoules, agora não desperdiça nenhum joule de energia, nenhum quilojoules de energia, só foi o da bateria mesmo, do que o que a gente tá começando, o que a gente faz. Já terminei a pesquisa, vamos pro desodorizador, e os canos, né, só se preocupar, já com a parte do encanamento, plantar já seus hangarvores, se você quiser copiar as configurações é só você apertar a barra invertida do teclado, como meu teclado não tem barra invertida eu troquei nas opções lá eu troquei para a tecla 1, controle, função de estrutura, tecla 1 aqui do meu teclado numérico vamos já começar a preparar aqui nossa horta hidropônica, dá aquele upgrade já na profissão, subiu na vida vou desativar isso aqui por enquanto, para não gastar energia de bobeira ótimo, liberou o bloco de malha acho que se eu construir esse bloco aqui assim pela diagonal acho que dá para construir aqui pela diagonal acabei de falar que não posso fazer aqui ainda vou já começar a preparar essa movimentação dessa água para o lado de cá vai dar um pouco de trabalho já que vai estar cheio de dióxido de carbono a intenção é exatamente essa 4 ociosos falta pesquisa ainda para eu continuar a construção das coisas deixa eu começar a liberar não era para estar os seus, é para estar fazendo isso aqui, eu vou movimentar essa água aqui para movimentar você tem que ter um pouco de trabalho aí cuidado para não contrair a hipotermia né, prestar atenção quando eles entrarem na água cuidado para não contrair a hipotermia né, prestar atenção quando eles entrarem na água olha, conforme eu for construindo os blocos aqui eu vou empurrando a água para o outro lado e é bom eles estarem sem nada para fazer agora olha lá, a água subindo eu posso já pegar pelo outro lado a fibra de caniço já disponível aqui, limo aqui agora eu já tenho que construir a outra escada tem que vir daqui mais ou menos aí terminou a pesquisa, agora vamos pesquisar nosso bloco adiabático agora aqui já tem o bloco vamos colocar um aqui e já colocar um desodorizador aqui vou colocar mais um aqui o desodorizador nunca é demais tá não precisa ter dó não porque tem que fazer a diferença mesmo 8 mil calorias vai sair umas hangarvores já já como é que a gente está aqui de... é, só tem nabo só aqui está na hora de começar a produzir umas... vamos ver quem é nosso cozinheiro aqui e aí o caatinga vamos acertar aqui a parte das comidas para ele não comer barra de lama vamos colocar aqui produção de barra de lama contínua prioridade só o caatinga que vai que vai cozinhar por enquanto só ele aqui é 8 lama frita 9 tem um cogumelo aqui a gente pegar a semente tem mais um aqui também fácil onde tem mais cogumelo fácil tem um aqui também tá bem facinho de pegar tem mais dois aqui também pegar sem mas aqui agora que eu já tenho o desodorizador não preciso mais me preocupar com o oxigênio poluído tem um bloquinho aqui tem um bloquinho aqui vou acelerar de ovo e o pacu das neves é o que transforma água poluída em água potável sem alteração de temperatura a taxa é baixa a taxa é baixa mas não é melhor do que nada liberar já o bloco permeável e depois o adiabático como é que estão os trabalhos aí o átilo agora já pode minerar bissalito beleza e o estresse subindo agora o cientista está estressado o dióxido de carbono já está começando a assentar aqui no fundo vamos ver como vai ficar essa parte da água aqui antes de eu entrar nesse limo aqui eu vou precisar buscar essa barrela e eu vou buscar por aqui mesmo já tomam Americano id conosco tudo isso aqui super Qual que falta a pesquisa? Tá, começou agora. Hum, vamos ver. Chegou mais um duplicante. Ah, esqueci de fazer uma cama, né? Só tô com quatro. Ah, mais um flatulento, não. Quatro de manuseio, mas... Três de manuseio, mas não constrói. Aí não adianta, né? Manuseio alto, mas não constrói, ele não vai ser um bom engenheiro. Então, a Bela, ela tá boa. Ela tá com cinco de construção, quatro de manuseio. Tudo bem que ela não tem nada de atlético, mas ela é flatulenta também. Preciso de um mecânico. Bom, vou pegar ela mesmo. E vamos fazer as duas camas já, porque... Vou começar a me preocupar com o estresse já. Vamos colocar aqui os quadrinhos de granito. Uma escultura. Vamos fechar já o quarto. O importante é deixar já as acomodações no esquema. Preciso já preparar também a minha sala de anti-estresse. Por enquanto, ela vai ser... Ela vai ser... Office Boy. Fiquei engenheiro, ainda não preciso. Engenheiro pra operar, ainda não preciso mais. Pelo menos ela ganha mais um pouco de agilidade. Vou colocar mais um quadro ali, né? Tem espaço. Aí, ele pegou hipotermia. Só que eu falei. Quantos ciclos? Um pouquinho. Vou ter que fazer a área da enfermaria agora, só por causa dela. Vou dar o play aqui normal. Duas macas. Duas mesas de jantar. O lavatório não precisa, mas como vou pôr o vaso sanitário, não é bom. Beleza. Agora, pra eu movimentar essa barrela, o problema é que a barrela, depois que você cava ela, né? Você começa a minerar a barrela, ela vira um minério consumível, né? E começa a soltar cloro. Começa a expelir cloro. A barrela é como se fosse um oxilito de cloro. Vou começar a pensar na parte do estresse, já. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou o relatório. Produção de oxigênio positiva. Energia desperdiçada, como sempre, abaixo de 1 kJ. Tá? Muito bom. Quanto falta? Um ciclo. Vamos bem cuidar dela aqui, porque... Acelerar. A gemima não pode ficar doente, né? Ela que tem... Ela que é sangue ruim. Perigo. Por enquanto, tudo ok. Ah, deixa eu tirar aqui pra eles não comer também o rango fruto. Mais uma churrasqueira. Eita! Ok, já pode dar uma parada já na produção de lama. Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui... O ruim conserva. Já poderia começar a movimentar essa barrela. Ah, já terminou a pesquisa. Nem vi. Agora, vamos pegar aqui a parte da geladeira. É, a parte da geladeira. Que aí eu já pego a horta hidropônica e já posso começar a plantar a flor de seda. Finalizou o nono ciclo. Vamos ao relatório. Perdemos mais oxigênio do que produzimos. Como já era de se esperar. Agora a gente tá com seis duplicantes e um desoxigenador só. Vai começar a cair a produção de oxigênio. Então já tá na hora de... Colocar o segundo desoxigenador. Depois a gente automatiza eles. Pra não ter muito desperdício de alga. Por enquanto pode deixar os dois funcionando. Preciso arejar essa parte aqui de cima. E eu preciso resolver logo essa parte da água. Água poluída produz oxigênio poluído. Por isso que eu coloco desodorizador. Aqui é uma ala médica temporária. A água subiu mesmo. Deixa eu liberar mais espaço aqui. É porque aqui na verdade... Aqui vai até aqui. Bom. No princípio tá... Tá indo bem. Poderia tá indo melhor. Vou deletar essa escada aqui agora. E lá vai ela contra a hipotermia de novo. É, a caixa d'água vai ter que ser grande. Porque tem bastante água ainda. E aqui agora... Ah, não pode ter escassez de comida porque... Ah tá, só não tô produzindo o suficiente pra... Mas a comida ainda tá tranquila. Tá, vamos começar aqui... Aposto bloco adiabático. Que altura deve ficar essa caixa d'água. Acho que é aqui. É, vai ter que ser... Tem que ser grande mesmo. Não tem jeito porque... Pra eu subir de volta essa água aqui... Acaba pegando hipotermia de novo. Terminou a pesquisa. Vamos pra parte da destilação. E lá se for o décimo ciclo. Já estamos excedendo muito oxigênio. Já passou já do que era necessário. Mas é bom que o oxigênio espalha melhor. Porque tem partes que... Aqui é pra ficar vermelho mesmo. Podia continuar cavando pra lá. Pra ver se eu já consigo achar alguma área gelada. Aqui é que eu podia fazer uma... Separação, né? Por gases... De gases... Com água. Pra... Deixa eu pensar... É, vamos primeiro fazer a parte da água. É, depois eu diminuo essa caixa. Ela ficou muito grande. Mas é bom não arriscar não. Você vai descer bastante água. Deixa eu já fechar aqui. Beleza. Já foi mais uma pesquisa. O estresse caiu bastante. Vou colocar o Renan já como cientista titular. Caso o estresse dele subir muito, eu volto ele. Diz que ele pesquise o mais rápido possível mesmo. Vou botar essa hortinha aqui. Se eu conseguir mais aquele bloco, ela tá inacessível. Ah, não era pra eu ter tirado aqui, né? Cante ouro. Ah, não era pra eu ter tirado aqui. sétimo né 6 de criatividade, adivinha para onde você vai estudante de arte vai chegar trabalhando, aqui não tem moleza não vou botar a sementinha de seda já sistema de ar eu acho que eu vou preparar essa área aqui para para ser a primeira saída vamos ver como está a produção de oxigênio 166 kg excedente vamos trocar esse bloco aqui para começar a entrar o ar lá e aqui também pode manter mesmo, não tem problema pelo visto o estresse vai ficar bem controlado vamos colocar aqui a nossa geladeira outra geladeira e já dá para começar, pesquisar e já dá para começar, pesquisar hum só usar as outra proteção ambiental o estresse só vai diminuindo a comida já já começa a subir vou colocar o chão não quero saber de ninguém com o pé molhado não vamos ver como é que está o relatório já foi negativa a produção de oxigênio dessa vez não tem problema, tá? compensando as que foi positiva anterior o desperdício de energia continua abaixo o estresse também agora diminuiu bastante quase zerando o estresse não vou ligar essa luz ainda vou ligar ela só na hora que eu colocar a bomba d'água depois que eu movimentar toda essa água aqui para um lugar só vai ficar as áreas aqui sala médica dormitório sala de recriação refeitório ah, faltou os quadros do refeitório sempre de granito, né? melhorar a decoração e aí uma em três quatro três quatro vai evitar tudo isso lá para baixo d'água de uma vez Ah, não acredito Ela de novo Esses duplicantes de sangue ruim São um problema Esse é o maior problema Dos duplicantes de sangue ruim Não está aguentando a pressão Como construção inacessível de novo Vamos ver como está a produção de oxigênio Tá, beleza Compensamos que produziu a mais nos outros ciclos Estamos indo aí já para o último ciclo do episódio Deu para praticamente finalizar a cozinha E o refeitório Começamos já a parte da produção De arrancar a árvore Para morrer de fome Começamos o projeto De movimentação da água Provavelmente no próximo episódio A gente já Coloca essa água aí Para movimentar Um país de chão Um país de chão Comida voltou a normalizar Depois a gente vai dar uma Uma automatizada Nessa cozinha aqui Se tivermos as pesquisas Meio ciclo ainda de hipotermia É, o estresse deu para controlar bem Acabou nem precisando Da mesa de massagem Já vai atrás dessa barrela E começar a explorar O restante do mapa E já começar a se preocupar Com a parte da Temperatura aí da base Deixar afetar muito A temperatura externa Chegou o nosso oitavo duplicante Chegou o nosso oitavo duplicante Não construtivo Não me interessa não Um é roncador Um é flatulento Um é não construtivo Nenhum O oitavo duplicante Vai ficar O oitavo passageiro Vai ficar para depois Chegando aí no final Do décimo quinto ciclo Provavelmente o final do episódio Deu para ter uma ideia aí Já do que eu estou pretendendo Para o próximo episódio Movimentação de água É importantíssimo Até o trigésimo ciclo Quando eu liberar aqui Essa água já vai vir toda para cá Eu libero aqui A água vem para cá É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E ativar as notificações Vamos lá E ativar as notificações A CIDADE NO BRASIL